Feliz! Feliz! Together! Escuta, é o seguinte, irmão, perdão, mas eu tive um pequeno contratempo interno, enrustido, de apêndice. Quase não estava mais entre nós, porque por um passo não explodiu e a brincadeira ia ficar diferente aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que falar, já começar o vídeo, é comemorar esse quinto título de cirurgias, espenta campeão aqui. Aê, caraco! Fui, voltei cinco vezes nessa vida, eu não aguento mais, irmão. Então, você perdoa aí, realmente eu não estava com vontade alguma, nem cabeça para. Eu virei um sofá 20 dias atrás, uma geladeira, não podia fazer nada, nem tu se eu podia, porque se não rasgava o clipe é nóis. E aí, agora eu estou voltando e eu prometi que eu ia gravar o dia a dia também, mas esse dia a dia não dava, né? Porque daí ia ser, como viver igual um caramujo, um caracol, uma lesma, não sei, aí não é legal, entendeu? Ou uma própria tartaruga. Você tem tartaruga? Se não tem tartaruga, olha como é que ela fica, foi o que eu passei aí. Então, agora eu vou gravar mais, fazer. Ó, nosso estúdio aqui está pronto, vamos fazer a análise de queda aqui, certo? Deixei aqui esse filho aí. Se inscreve no canal desse cara, é da hora, meu, dá like nele também. É do Brasil esse maluco aí. E compartilha os vídeos dele. E compartilha esse aqui também, junto com ele, sei lá eu. E você pode me acompanhar também no Instagram. Instagram é do Valcarecamia1, no qual esses dias eu fiz até uma live. Eu não faço live, pra você ver como o bagulho mexeu comigo, né? Fiz uma live e lá eu fui atualizando. E nesse meio tempo, no curso e no workshop que eu fiz, exato, estou começando a fazer workshops agora. Together, né? Fica ninja. Que eu estou no meu Instagram e no meu site. Eu estou percebendo um pequeno problema em relação à suspensão. Há umas teses sendo realizadas em cima de motocicletas. E eu não quero que isso aconteça. Porque onde eu quero chegar aqui hoje? Eu quero dizer pra vocês que moto dura não é sinônimo de moto estável e nem rápida. A moto, ela tem que estar conversando entre ela. Do tipo um... E às vezes uma moto equalizada no meio pelo, nem tão dura, nem tão mole, é muito melhor do que uma moto totalmente dura. Ou totalmente molenga. Mas principalmente dura. Porque a galera tem o sinônimo de vou endurecer tudo desde a motocicleta de direção e morre. Porque ele quer evitar a estimada. A suspensão. E aí ela não trabalha. Não trabalha. O fim de curso acontece antes. Então é uma série de fatores que está errado. Por quê? Você quer endurecer, mas você não tem um pênue da hora. Você quer endurecer, não sabe o que você está fazendo. Quer apertar toda a pré-carga. Quer fechar todo o hidráulico. E aí acontece as cagadas. Certo? Então vamos ver se a gente abre a mente aqui pra você entender. E de repente até evitar quedas. Tá certo? Isso é material de curso, filho. Isso é material luxo. Tá? Então dá valor a isso. Eu sei que você dá. Mas vamos lá. Eu quero primeiro dar um exemplo de uma moto que só tem a pré-carga. Que são praticamente 80% das motos. Então a pré-carga como que funciona? Tem uma motocicleta traseira com uma mola. E a frente com outra mola. Tanto sendo padrão ou invertida, tanto faz. Certo? Certo. Então como é que funciona isso? É o óleo que vai lá dentro. Você nunca trocou o óleo da sua moto. Ela é baixa a cilindade. Provavelmente deve ser um de embreagem. Tá lá? E a mola. E o trabalho. Conforme você dá no freio. Ou você passa uma lombada. Ou você acelera. Enfim. Tá? Ah, mas acelera sim. Quando você acelera. Você põe o peso na traseira. E ela começa a trabalhar entre 60% de carga na traseira e 40% na traseira. Quando você desacelera. Ela faz isso aqui. Joga pra dianteira. Quando você breca. Ela faz mais ainda. Quando você breca. Fica igual uma minhoca lá em cima. E não trava. Você vai pra frente completamente. Você faz o efeito até quase no RL. A traseira levanta completamente. Então assim. Tem uma série de fatores também. Que você influencia na suspensão. Então você não pode ser uma minhoca lá em cima. Tá? Nem um pirulito. Muito bem. Mas falando de pré-carga. Você nunca deve trabalhar com a pré-carga totalmente aberta. Nem totalmente fechada. Certo? Mas fechada ainda é pior do que aberta. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Se na sua moto você tem 10 cliques de pré-carga. Você pode trabalhar no máximo com 2. Pra ela estar quase totalmente aberta. Ou com 8 pra ela estar totalmente fechada. Dá pra ser 1? Dá pra ser. Mas você vai entender onde eu quero chegar. Porque o que acontece, senhores? Quando você aperta totalmente a pré-carga. Você... Eu não consigo nem apertar com a mão aqui essa mola. Tá? Pra você ter uma ideia. Mas imagina o seguinte. Você aperta toda essa mola aqui. Você comprime ela assim. Certo? Se você estudou física agora. A hora é essa. Quando você aperta totalmente essa mola. O que que acontece, filho? Quando você passar num buraco. Ou qualquer coisa do gênero. Ela vai te devolver muito mais forte. Porque ela está totalmente comprimida. Então ela não tem mais o efeito de trabalho. Ela vai te devolver as pancadas. Então de repente você passou num... Você estava fazendo um pêndulo. E passou num desnível. A moto vai te dar aquela pum pum. Você vai achar que o pêndulo escorregou. Você vai sambelhar inteiro. E foi a mola que fez esse efeito. Por estar totalmente dura. Agora. Se você colocar um garupa. Talvez a mola não vai ter a força para empurrar 200 quilos. Mas 120, 70, 80, 90. Ela vai ter essa força. Então. Lembre-se. A mola totalmente fechada. O efeito quando ela passar um desnível. É muito maior do que você imagina. Então ela fica boa. Quando você sobe na moto. Ela acha ela durinha. Acha o máximo. Só que estimada vai ser maior. Quando não passar por desnível. Ela vai devolver mais na dianteira. Porque a traseira influi na dianteira. Então é uma série de fatores. Então. Isso você deve saber. Para você ter uma ideia. Que está fresco aqui na minha cabeça. O último test-vide que eu fiz. Da ZX6. A 636. Ela vem preparada. Para um piloto de 68 quilos. O senhor já tinha essas coisas antes de fazer a cirurgia. Agora aumentou um pouquinho. Então assim. Você imagina que o cara com um macacão. Ele tem que estar pesando 68 quilos. Então se o macacão é menos 10. O cara com certeza ele tem psicologia positiva. Então tem que tomar cuidado também com isso aí. Mas o cara é um chacininho. Ele vai até agora. Eu estou brincando com psicologia positiva. Olha filho. Eu me protejo. Você se protege? Então eu aconselho também a você se proteger. Eu não estou brincando. Mas a promiscuidade e não se cuidar. É de cada um. Ó. Vem cá. Seguinte. Então. Veja só. Vem preparada para um caso de 68 quilos. Certo? Se você pesa 80. Já está errado. A pré-carga para você. Ela está pronta para andar. Ela. Sem o piloto. Mas para você está errado. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Então o que você já sabe. Que você não pode trabalhar com ela totalmente apertada. Então com ela totalmente solta. Porque também totalmente solta. Ela vai toda hora também ficar meio pogobol. E aí também é ruim. Porque também influencia na dianteira. Certo? Perfeito. O que você vai fazer então? Você tem que descobrir o sagre da sua motocicleta. E como você faz o sagre da sua motocicleta? Muito simples e prático. Vou te mostrar aqui nesta motocicleta aqui agora. Tá? Porque não dá para descer lá embaixo. Ficou meio redundante isso, né? Descer lá embaixo. É só descer e mostrar na moto num momento. Muito bem. Você poderia por gentileza só focalizar para que eu possa trabalhar com a moto aqui pertinho. Acho que nessa distância aqui e não desfocar. Veja se ela desfoca. Ficou bom aí? Perfeito. Então vamos lá. Você vai pegar uma trena. Desce a mão. Desce a mão. Você vai pegar uma trena. Mais para o meio. Mas aí vai ficar difícil assim. Você está tirando. Você quer mostrar a moto. Não está mostrando a moto? Então esta aqui é a sua moto, certo? Aqui é o chão. Beleza? Então quando você está com ela no chão, ela faz isso aqui. Ela dá uma descida. Certo? Vamos supor que ela dá essa descida porque ela tem que copiar o peso dela. Beleza? Então o que você vai fazer? Vai pegar você e o seu brother. Vai tirar ali cavalete. Se ela tiver cavalete central, lindo. Mas se ela não tiver, não adianta deixar no cavalete aqui traseiro nem nada, nem no pezinho. Pega você e seu brother. Levanta a traseira aqui. Para livrar a suspensão, certo? Para fazer isso aqui. Marca aqui um parafuso, alguma coisa assim do gênero. E aí você põe aqui a treinada aqui até o eixo da roda para não ter erro. E mede. Ah! Deu 60 centímetros nela assim. Guarda essa medida. Põe ela no chão de novo, certo? E mede. Na fita lá onde você marcou, no parafuso e no meio do eixo. Ah! Ela deu 58. Legal! Então ela está variando 2 centímetros. Ela variar de 2 centímetros a 3,5 está dentro do sag dela. Se ela te desse dado 59, 1 centímetro. Aí o que você ia ter que fazer? Ia ter que vir aqui na pré-carga, abrir um clique para ela variar os 2 centímetros. Tá certo? Legal! Aí o que você faz? Sobe você com o macacão, o capacete lá 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 e senta na moto que ela vai descer mais um pouquinho. E mede. Ah! Deu 57. Pô! 3 centímetros. Tá dentro da variação de 2 a 3,5. Pô! Tá dentro? Então o sag dessa moto tá bom pra você. Se você der um clique e ela variar 2,5, 3, fechar a pré-carga ou abrir a pré-carga e ficar dentro desses 2,5 e 3, tá legal pra você. Agora, se ela fugir disso, o que que acontece? Só a mola original da Kawasaki, do meu modelo ZX6 2012, é uma mola de 100 N. Então na conta burra, assim, só pra você entender, 100 N é mais ou menos o que vale a 100 kg, tá? Grosso modo, porque tem o peso da moto também que vai mais ou menos variar isso. Então, ou seja, pra mim essa mola original, ela é horrível. Eu tive que comprar uma Racetech 85, que ficou luxo na época. Depois eu potei uma Olis, que aí ficou bárbaro. Mas então assim, a mola original dessa mola, da moto, pra mim já é errado. Mas o cálculo, eles querem ter, eles não sabem se você vai andar com garoto, se eles vão andar de chinelo, se eles vão andar, então vem 100. E você ainda tem um... Agora, indo pra rua, eu nunca senti nenhum problema. Então você tem uma variação pra trabalhar com isso, tá? São Pedro, você tá me fudendo, São Pedro. Eu preciso gravar? Fica um barulho desse? Aí não dá, tá? Beleza. Desculpa. Vamos pra dianteira agora. Então você vai pegar você e o seu brother, e vai levantar ela pelo guidão aqui. Com certeza vai descer. Certo? Aí você pega a canela dela aqui, ou parte cromada. Se essa aqui é invertida, no caso, se for padrão, você vai pegar aqui em cima. E vai passar a trena lá. Opa, passa aqui da canela da suspensão, até a botinha aqui. Ah, deu 12 centímetros colar no alto. Beleza. Põe ela no chão. Ela vai baixar. Mede de novo. Ah, deu 10 centímetros. Pô, tá variando 2. Então, 2 até 3,5. Pô, tá legal aí. Luxo, tá luxo. Então tá uma moto mais durinha, vamos dizer assim. Sobe aqui, vestido e carena. Mede de novo. Ah, aí foi pra 9,5. Então pega lá os 12 menos 9,5. Variou 2,5. Tá dentro da medida ainda. Você consegue tanto apertar um pouco a pré-carga, quanto soltar a pré-carga se você quiser 3,5 pra trabalhar. Mas o mais importante, quando você apertar ela no chão, ela tem que trabalhar as duas suspensões igual. Não pode fazer isso aqui. Só a traseira trabalhando. Ou só a dianteira. Ou só a traseira depois da dianteira. Ela tem que trabalhar por igual. É claro que tá sem mola aqui na dianteira, ela não tá trabalhando. Mas ela tem que fazer igual, tá? Então isso é regular a pré-carga pra você. Volta lá. Vê se tá. Vê se tá. Epa! Vê se tá. Vê se tá. Então aí você consegue ter o sag certo da tua motocicleta. Então não é dedo, olho. Existe um porquê você fazer o sag, né? Aí você descobre se tá o olho podre, se tá o olho velho, se a mola tá certa, se a mola tá errada. Ah, Durval, mas e aí? Se eu não conseguir acertar o sag da minha moto com a mola que tem, não tem opção. Aí, meu querido, eu infelizmente sinto muito. Já passei por isso. E aí você tem que depois buscar a troca da motocicleta, que é o seu ideal pra você. Certo? Mas o que que acontece? Aí na dianteira, você vai colocar um olho mais viscoso, se precisar de uma moto mais dura. Então, exemplo. Se você tá na... O que que eu gosto? Suspensão invertida? Sempre 5W. E suspensão padrão? Sempre 10W. Quer colocar 15? Pode. Acontece o seguinte, time. Sempre deixa um dedo pra chegar no final. Então, amarra um tie-up na bengala ali e começa a ver nas frenagens, quando fica... Tem que sobrar um dedo. Ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar por completo. Porque se ela não trabalha, você sente mais dor em aqui, de repente o fim de curso tá acontecendo aqui e tinha que acontecer aqui. Então, você tá matando suspensão. Então, se ela tem 100 milímetros e tá ficando 3 dedos aqui, você tá... Dá 5 centímetros, exemplo. Você já matou aí 50 milímetros de suspensão. Só com o jeito que você quer deixar ela mais durinha. Porque você não quer que ela afunda tanto. Então, às vezes a sensação de não querer que ela afunda tanto, tá errado. Ela tem que afundar pra trabalhar. Quando ela aponta no chão, ela faz com que tanto a gravidade quanto a inércia e o arrasto do pneu seja pra você positivo e a moto pare melhor, tá? O importante é você não deixar seu corpo ir pra frente. Vindo as dicas de pilotagem do urval, travando o joelho no tanque, se posicionando melhor também. É por isso que, de repente, o que eu te dou a dica? Quando você for trocar o óleo da sua suspensão, levar num mecânico que conheça, porque é assim. Tem que tomar cuidado, às vezes, com o mecânico de manual. Porque, às vezes, no manual fala assim, isso já aconteceu com a minha moto também. Vai 500 ml em cada bengala pra trocar o óleo de suspensão. Só que, quando desmontou da sua moto, por exemplo, e você andou com ela desde sempre, tava 490 dos dois lados. Então, é melhor você colocar os 490 dos dois lados. Porque ela veio de fábrica assim e lá tava faltando um dedo certinho de fim de curso, etc. Porque, às vezes, 10 ml a mais de óleo é 10 ml a mais de fim de curso também. Porque mais óleo também diminui o fim de curso. Porque não consegue chegar até o final. Porque não tem como, não tem de onde vazar. Certo? Então, o que acontece? O que não pode acontecer é o seguinte. O cara tirou lá, ele deixa decantar, põe no medidor 420, a outra 390, e no manual tá 500, aí você põe 500 nas duas porque tá muito fora da realidade. Mas se tá, às vezes, 10 ml, 5 ml, diferente, mas as duas estão batendo o mesmo ml, vale a pena você completar do jeito que tá, do que, às vezes, o que o manual fala. Entendeu? Por quê? Porque desde o início você andou assim também. Certo? Então vamos lá. Então você completa o óleo e lembra, se você colocar mais óleo, menos fim de curso. Menos óleo, mais fim de curso. Porém, o menos óleo, ela vai chegar muito mais rápido, vai afundar muito mais e vai quicar pra caraca e vai dar uns estralos na dianteira porque você tá dependendo somente da mola porque você tirou um dos componentes que seria o óleo da suspensão. Mas agora chegando na parte de hidráulico, aí você usa a sua moto. Então, por isso a dica, sempre 10W padrão e 5W invertido. Posso usar 15? Pode. Um óleo mais viscoso vai deixar a moto mais progressiva. Só que cuidado, porque um óleo mais viscoso também se você colocar mais, o fim de curso vai vir muito antes. Mas agora, vamos supor que a sua moto tem o hidráulico. Essa aqui é da ZX6 original. Então, a parte do hidráulico aqui em cima, fora que é essas arruelas que fazem tanto o complemento do retorno da compressão que tá aqui em cima, a vazão por aqui e por aqui também. E aqui a parte de baixo, a pré-carga. Então, ela entra assim no tubo, certo? E vai até lá embaixo e aí fica a suspensão dianteira aqui. Então, imagina, aqui embaixo acontece a pré-carga e aqui em cima acontece o óleo, tudo isso aqui, o retorno e a compressão, tudo isso aqui banhado no óleo. Beleza? Beleza. Vou tirar a parte de baixo e vou ficar só aqui em cima que a gente fala de hidráulico. O que acontece, senhores? Como você vai fechando o hidráulico aqui, você fecha aqui essa passagem. Tanto aqui você restringe e aqui também a vazão. Então, você imagina assim, a grosso modo pra você entender que você tem dois furinhos. Conforme você vai abrindo anti-horário, você equaliza eles pra passar o óleo, fica mais fácil a passagem. Quando você vai fechando, você desequaliza ele pra restringir o óleo, certo? Só que esse óleo passa por aqui, retorna por fora, passa por aqui, retorna por fora. Beleza? Muito bem. Se você trabalha com ele todo aberto, é ruim, porque você força os retentores e você não tá tendo uma suspensão com um efeito bacana. Se você precisar de uma regulagem pelo, você não tem. Se você trabalhar com ele totalmente fechado, você não tem o efeito da suspensão por completo. então é por isso que eu falo, se de repente tem oito voltas de retorno ou compressão, você deve trabalhar no máximo sete e meio e no máximo um meio. Nunca tudo fechado nem tudo aberto, certo? Deixar meia volta lá. Você pode trabalhar zero e vinte e cinco, aí também, você pode vir aqui, ah, eu dei duas voltas, aí eu dei um quarto de volta, ficou bom. Beleza, anota no papel, dei duas voltas e um quarto, tá? Pra você não perder a contagem. Qual que é a dita? Sai sempre do médio, pô, tem dez cliques de percarga, cinco, tem oito cliques de volta, tem outras voltas aqui, quatro, tem dezesseis cliques, oito, e aí você vai abrindo mais, abrindo menos e vai sentindo e medindo a motocicleta também, certo? Aqui, é sempre importante quando você fizer, depois eu vou te ensinar lá embaixo a fazer direitinho num próximo vídeo, é o seguinte, quando você empurrar a moto, ela tem que descer, subir a parte da canela e parar assim, então ela desce, sobe e para. Desce, o par é bem sutil, ela desce, sobe e faz isso, desce, né? Então ela desce, sobe e faz isso, desce, sobe e faz isso. Então, esse é o funcionamento normal, se ela só desce e sobe assim, tá cagado, se ela desce e não sobe, tá cagado, se ela desce e sobe assim, tá cagado, se ela desce e sobe, faz assim duas vezes, tá cagado, ela tem que descer, subir e parar. Esse é o efeito da suspensão saudável, beleza? Tá bom, muito bem. Qual que é a outra questão também? É o seguinte, senhores, pensando agora do lado da válvula e do, do, do equalização do, dos furos e da passagem de óleo. Você imagina o seguinte agora, eu quero que você faça aí na sua casa, certo? Você vai fechar sua mão aqui, deixar uma passagem, e vai ficar soprando aqui, ó, passa óleo, não passa. aí vamos supor, você toma um susto e freia, faz assim, você viu que é uma bochecha muito aqui, por quê? Porque a mesma passagem estava tendo, e você deu pressão, ó, ó, você viu aqui, ó, o que que acontece, time? Quando você dá uma frenagem de susto, ou quando você é muito agressivo, não dá tempo do óleo percorrer certinho aqui, e aí o fim de curso, você estava ali, você está acostumado a ter um dedo aqui, mas quando acontece uma pressão muito forte lá dentro, o fim de curso acontece aqui em cima, agora se você deixar uma moto dura, ele acontece aqui, então você mal apertou o freio, mas ele vai fazer assim, e você perde a frente e não sai nem o que que aconteceu, entendeu? Por quê? Porque não dá tempo do óleo passar, então por isso que você tem que ser suave no freio, por isso que você tem que ser progressivo, porque se o fim de curso acontecer aqui em cima, e por isso um pneu bom, e o pneu já estiver numa calibragem muito alta, que é a calibragem igual do manual que você usa, e não dá tempo dele dobrar, o que que acontece? Puta merda, apertei, pum, o fim de curso já aconteceu, o pneu dobrou, não aguentou, sai, você perde a antena, e não sabe nem o que foi, aí você vai falar que era areia, rato, não sei o que, tem vários vídeos que eu vejo, o cara morrendo, caindo, era areia, você olha o vídeo 20 vezes, você não viu nenhuma areia, você não viu o óleo, não viu nada, por quê? O fim de curso aconteceu antes, por quê? Se a suspensão está toda aberta, o efeito também acontece antes, se ela está toda fechada, o efeito acontece antes, se o óleo está muito grosso, o efeito acontece antes, se está mais ML do que não, o efeito está acontecendo, então é importante, estar sempre dentro do pardão, por isso que eu estou falando para vocês, que moto durinha, ou moto totalmente mole, não é sinônimo de moto estável, a moto tem que estar linear, e conversando por igual, certo? Então assim, aí o que acontece? Uma vez que está tudo igual, do jeito que eu falei, que ela tem que estar funcionando, você entrou na curva, está com um pouco de dificuldade de entrar, claro que se você está freando, e você solta o freio, é muito mais fácil entrar na curva, ela entra mesmo, porque quando você, pensa comigo, se você só deitar a moto aqui assim, ela vai afundar a suspensão, certo? Então, ou seja, para entrar lá, precisa de curso de suspensão livre, se você está segurando o freio, já apertou toda a suspensão, está aqui, comeu tudo, o pneu já dobrou, e você quer entrar na curva, como que ela vai entrar na curva, se já está tudo sacrificado aqui? Por isso, você tem que soltar o freio, e entrar, porque daí volta a curso de suspensão, e ela consegue ir para a curva, você entendeu? Então mesmo eu falo, meu, em linha reta, pode arregaçar que é nóis, pode mesmo, só que se você arregaçar, e tomar uma decisão de sair para cá e ir para lá, pode ser que o sair para cá e ir para lá, vai perder a frente e vai cair, porque ela não tem curso para fazer isso, então se você tomar uma decisão de arregaçar, você arregaça, trava aqui em cima, e vai arrastando, e vai controlando, até acabar, até você tentar não bater, se você tomar qualquer título de sair fora, solta o freio, depois faz a situação, e depois você segura no freio de novo, porque senão, você perde a frente, certo? Muito bem, e isso principalmente, isso aqui é muito mais urbano que pista, porque pista você não vai precisar fazer um negócio desse, é difícil, mas no trânsito, pô, cai saco do caminhão de lixo, do cachorro que atravessa, a velha que não viu, o cara que atravessa fora da faixa, tudo, o cara que está no celular, o cara que tem o dedo de proctologista, e ele só vira o volante, já dá uma seta e entra, então tem uma série de fatores, então por isso, senhores, é importante estar com a suspensão equalizada, e entender como ela funciona, uma coisa senhores, eu digo, até que eu estou falando nesse workshop, vou falar para vocês, e isso é para a vida, tá? Você me acompanha, eu sou grato para caraco a isso, e eu vou poder, quero te ajudar cada vez mais, mas, quando você puder, e puder fazer um curso comigo, vir no workshop, eu quero fazer depois personal, eu quero acompanhar na história, eu quero abrir esse leque, eu quero ver você, por quê? porque, assim como o piloto de moto velocidade, é igual um cirurgião, exemplo, não estou falando na questão de, é, que é um trabalho muito mais assim, não dá para o médico, operar, sem ver o paciente, olhar de casa, e te falar um prognóstico, você tem que ir lá, ele tem que te ver, para entender o que está acontecendo, e fazer exames com você, não posso falar para você, o que você tem que fazer, porque a moto está dura, está mole lá, se eu não vi sua moto, eu não vi como ser piloto, então, não existe nenhuma possibilidade na vida, de algo online, ser igual, a algo prático e real, quando eu estou te vendo, entendeu? Então, por mais que eu me esforce, aqui para caraco, às vezes eu não sei como está sua moto, outra coisa que eu vejo a galera fazer, mexer em geometria, desce em mesa, sobe em mesa, põe não sei o que, outra cagada enorme, isso não existe, você tem que saber o que está fazendo, quando você desce uma mesa, ela fica mais rápida, em curva de 90 graus, mas fica uma média em curva de alta, quando você sobe, ela fica boa para a curva de alta, não fica ruim para a curva de baixa, mas só descer a mesa, e não equalizar, quando você desce a mesa, você faz ela virar mais dragster, então, o efeito de acelerador e frenagem, quando for, vai ser maior na dianteira, e a chance de você perder frente é maior, é diferente de colocar um calço na traseira, que você também sobe a moto, mas você força o pneu mais no chão, se entendeu? Então, não adianta baixar, porque você falou que, você tem que fazer um negócio, sabendo, certo? Sabendo, quer mexer em geometria de moto, vamos dar mais uma dica aqui, pô, se eu não estou sentindo legal, dá para baixar, você pode baixar, eu te conselho no máximo, a baixa a mesa do original, 5 milímetros, é o máximo que você vai baixar, em uma margem de segurança, e eu te conselho, se você precisar colocar um calço na traseira, ou no seu traseiro, colocar no máximo, um calço de 3 milímetros, é o máximo que você pode fazer, outra cagada maravilhosa, baixar a frente, mexer em geometria, tirar toda a pré-carga da moto, porque você é um cara baixinho, e não está dando pé, se é um cara baixinho, e não está dando pé, infelizmente filho, aquela moto não é para você, opte por outra moto, nem tudo é para todos, essa é a realidade, eu também não dou certo, em uma GS 1200, falta pé para mim, se eu não sei o que, não vou, pega uma 800, pega uma Tiger 800, pega qualquer caraco, pega uma Falcon, e vai ser feliz, não dá pé em uma GS 1200, não adianta insistir, tem projetos e projetos, assim como o cara tem 2 metros de altura, é uma merda o cara pilotar Speed, não adianta, entendeu, porque o cara sofre, tem que colocar pedaleira, semiguidão, e adaptar a moto inteira, que aliás, isso é importante também, tanto para um cara normal, como um, mas precisa muito de cara alto, porque não é, o projeto de piloto é tudo anão, é tudo nós, e o projeto de cara de Big Tail, é tudo cara alto, você entendeu, cada um no seu quadrado, seremos todos felizes, Feio, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, o próximo vídeo será dicas, e o próximo vídeo, na verdade, eu vou trazer um review de uma jaquita luxo, e eu quero fazer a análise de queda, um rapaz bonito aqui, e um rapaz, médio, nada contra você, se eu fosse mulher, eu ficaria com ele, certeza, tá, você precisa, nossa, atravessinho não, se você precisa de seguro, fala com o Rodrigo, viu filho, ó, tá aqui, ele é seguros, tá, foguei o olhinho, tá chovendo, filho, o que você quer, a total é nóis, ó, Ah!